Então, é uma alegria. Ana Paula é um bom exemplo do quanto é importante amamentar. Ela teve gêmeos, consegue fazer com que os dois filhos mamem ao mesmo tempo e ainda doam leite que sobra. Desde o início eu sempre estimulei bastante a amamentação. Eles sempre tiveram muita vontade de mamar e graças a Deus eu sempre tive muito leite. Claro que ajudando com muito líquido, descansando na medida do possível. Foi possível estar amamentando os dois. Não conseguia doar para outras crianças que estão precisando aqui do hospital. As campanhas de doação de leite também elegem as mães doadoras. A Línea é uma delas. Mães doadoras de leite em 2009, doei leite, doava até uns 12 potes por semana. Além de atender os bancos de leite, a jovem mamãe continua amamentando o pequeno de um ano e três meses. Ainda estou amamentando o leite e pretendo amamentar até os dois anos. Nos hospitais amigos da criança, além do esclarecimento sobre os benefícios do aleitamento materno para a saúde do bebê, que cresce mais saudável, mães e filhos ainda têm outras vantagens. Ter o direito do registro civil dentro do hospital, as crianças já saindo do hospital registrada, ter a possibilidade de ter acompanhante para as mães. Então, tudo isso facilita esse apoio que a gente dá para a mãe nessa hora que ela quer amamentar e ela necessita tanto do apoio, quanto da sua família, como do profissional de saúde. E uma outra coisa, a iniciativa Hospital Mídia das Crianças, ela começa lá no pré-natal. A gente já prepara a gestante para a amamentação, para o alojamento conjunto, para o contato pele a pele na sala de parto. Então, ela já vem para cá preparada. A gente já vem para cá preparada.